Oi mãe, olha, estou-te a ligar, estou-te a ligar para dar uma feliz dia da mãe, dizer que te amo muito, obrigado por me apoiares, por tudo que fizeste por mim e amo-te muito, era para te agradecer por tudo que fizeste por mim. Ah amor, não precisa agradecer, é que passo sempre, sempre. Quem te estás a treinar? Eu estou a treinar. Está bem, vai treinar. Está bem mãe, tchau, também te amo, feliz dia da mãe, a gente não é mãe do mundo. Então mãe, então olha, eu hoje estou-te a ligar, queria-te desejar um feliz dia da mãe e queria-te desejar um feliz dia da mãe, quero-te agradecer porque quando eu chego a casa depois dos jogos ou depois da escola e alguma coisa não corre bem, tu és a primeira que estás me lá a apoiar, também te quero agradecer por causa daquilo que tu sabes do meu pai, que não esteve lá para me acompanhar quando foi preciso e tu estiveste lá, foste a primeira a dar-me a mão e por tudo, pela comida que me metes na mesa, pelas coisas que tu me dás, as sapatilhas, a roupa, para eu poder estar bem vestido e ter comida na mesa, queria-te agradecer mesmo por tudo, és a melhor mãe do mundo, amo-te muito. Porque tu és o melhor filho que a vida me poder ter dado, meu amor. Amo-te, mãe. Que dia a mãe a ter, dizem-te. Amo-te. Diz-te muito. Vizinho, bom trabalho. Obrigada, mãe. Nunca te disse o quão gosto de ti, das coisas que tu me fazes e... Construente? Não. Então? Nunca te disse. Ai, vou pegar uma coisinha, tu não estás ao treino. Estou. E então? Ainda não entramos, o treino ainda não começou. Estás para gozar, né? Não. Olá, vou dormir contigo, foda-te. Mas não te tinha dito quanto gostava de ti, das coisas que tu me fazes e eu não te agradeço? Sim. Muito obrigada, meu amor. Feliz dia da mãe. E aí E aí E aí E aí E aí